Gente, é o seguinte, aconteceu uma coisa terrível e eu tô até agora sem ação, eu tô de óculos escuros porque eu já chorei pra caraca É o seguinte, o canal tá em perigo, por que eu tô falando isso? Porque o YouTube, ele simplesmente entende que o meu conteúdo não é pra estar na plataforma e que o meu conteúdo não é pra ser monetizado também No caso as pessoas falam, ah, mas tem muitos pontos, são justamente os vídeos de pontos que vai dar ruim Aí o que eu tô falando isso pra vocês? Eu tenho vídeos meus, vídeos autorais meus, vlogs, assuntos sobre religião Esses eu vou poder deixar, agora os vídeos de pontos eu vou ter que apagar tudo, gente, tudo São vídeos desde a época que o canal começou e eu sempre falei pras pessoas que eu converso que a maioria desses vídeos nem são monetizados por mim A monetização vai pros donos das composições, dos pontos Tanto que quando aparece a monetização, na parte de monetização, ele é monetizado pelo reclamante, é assim que tá escrito Eu não sei o que aconteceu, desde que eu postei um vídeo sobre filmes de Umbanda e Candomblé Ele foi, vamos dizer assim, ele foi, vamos dizer assim, ele não pode ser monetizado Tudo bem, eu deixei assim mesmo O YouTube entendeu que ele não podia gerar receita O YouTube entendeu que tinha algum conteúdo ali que não podia ficar no meu canal, na plataforma Mas ele disse, o YouTube na verdade não disse que poderia não monetizar ele, entendeu? Então ele ficou com aquela parte, eu pedi a análise do vídeo e novamente eles falaram que não podia monetizar esse vídeo Tudo bem, é um vídeo que faz parte do vlog, eu até já apaguei ele Eu não sabia que um vídeo sobre conteúdo de Umbanda e Candomblé fosse tão agressivo assim, sabe? Fosse agredir alguém a ponto de ir no meu canal e denunciar pra tentar derrubar ele Eu tenho uma nova chance de eu conseguir ativar a monetização dele Mas pra isso, gente, eu vou ter que apagar os vídeos, cara Eu vou ter que apagar os vídeos de ponto com a letra e tudo Vou ter que apagar, vou ter que apagar O canal começou assim, ele começou assim Eu sei, eu sei que muita gente gosta do canal Porque ele ensina pontos, tem as letras, ele faz você conhecer os autores Mas o YouTube falou que isso não é o suficiente, não é? Eu teria que pedir permissão, até pros que não são monetizados por mim Eu teria que pedir permissão pra todo mundo, pra eu deixar o vídeo ali Entendeu? Eu tô aqui sem saber o que eu faço Se eu apago, entendeu? Se eu apago os que estão com o aviso de monetizado pelo reclamante Essa monetização vai pras pessoas que monetizam esse canal Essa monetização vai pras pessoas que têm esse direito Só que aí eu não sei, eu não sei se eu tenho que apagar mais Eu não sei, eu tô aqui sem saber o que fazer Se alguém conhecer as diretrizes do YouTube Puder analisar meu canal e ver o que eu posso apagar O que eu posso deixar de apagar, eu agradeço Porque eu não queria apagar o acervo de uma forma tão abrupta E deixar as pessoas chateadas comigo Eu sei que ninguém tem culpa do que que tá acontecendo E nem muito menos eu, entendeu? Porque eu não tô violando regra nenhuma, não tô Como eu já expliquei, os vídeos de pontos Grande parte desses vídeos A monetização vai para os reclamantes Vai para os autores E quem tem alguma conta, ativa em alguma plataforma Que pegue essa monetização pro autor Ou, sei lá, gravadora, entendeu? Vai pra eles Então, eu acho que é esse que eu vou ter que apagar Eu não queria que ninguém ficasse chateado comigo Mas eu também, eu não quero perder o meu canal Porque eu tô desde, se eu não me engano Desde 2015 Com esse canal no ar Eu cheguei a 100 mil inscritos De uma forma que eu não esperava E eu nunca recebi uma chamada de atenção Dessa forma do YouTube Nunca recebi Eu não entendi Foi desde que eu postei o vídeo Sobre filmes de um Bunny Candle Black Que isso aconteceu Eu tô desconfiada Que houve denúncias Por parte de intolerância religiosa Que isso fez o YouTube Ir olhar o meu canal Entendeu? E começar essa implicância Porque quando chegou a época de pedir a placa Eu me comuniquei com eles Pra você conseguir a placa de 100 mil Você tem que estar de acordo Com as conformidades da plataforma E eles me mandaram um e-mail pra mim Falando que eu estava de acordo Não estava infligindo nenhuma regra Você não tem que infligir nenhuma regra Mesmo com esses vídeos Com a monetização que vai pro reclamante Eles falaram que eu não estava infligindo nenhuma regra Aí agora depois que eu posto Esse bendito desse vídeo Acontece isso, cara Então eu tô muito preocupada Tá? Eu tenho um mês pra revisar meu canal Então se alguém souber De alguma coisa Se alguém puder me ajudar Eu vou acitar de coração, cara Não sei nem como é que eu vou agradecer Mas agora eu tô muito triste Muito triste mesmo Tá? Então tá, pessoal Tô aguardando a ajuda de vocês aí Entra em contato comigo, tá bom? Tô esperando aqui Só me chamar no privado No meu Face Eu tenho o Instagram Meu Instagram é Babidiogun O meu Face é Babi Carvalho Tá? O meu pseudo lá é Babidiogun No apelido E quem puder me ajudar Eu tô aceitando, tá? Tchau